Galera, muita gente me pergunta sobre a conciliação de trilha estratégica ou outros materiais que fornecem aquelas atividades diárias ali, onde o aluno sabe qual é a página que tem que ler, qual é a questão, se é ímpar, se é pá, enfim. Esse tipo de material que já vai dando caminho para o estudo, conciliando com o método 4.2, certo? Vejam só, só para explicar a diferença conceitual entre essas duas coisas. Na trilha estratégica e nesses materiais onde há indicação do material, os professores fazem meio que uma sequência de passos que o aluno tem que dar e aí eles vão indicando, às vezes, com alguns critérios que são subjetivos, para estudar determinada sequência, às vezes invertendo a sequência do professor, ou fazendo só as questõezinhas, ou uma quantidade de X, enfim. Às vezes tem material que manda o link também do caderno de questões para o aluno responder e aí o aluno tem ali a sua disposição aquele passo a passo. A ótica do método 4.2 é totalmente contrária, não é que é contrária, mas é totalmente diferente. A gente vai trabalhar para bater tudo o edital, então não faz sentido eu ficar escolhendo qual é a aula que eu vou estudar, qual questão, se é ímpar ou se é par que eu vou fazer, não. O que interessa para mim é passar por todos os assuntos, fazer questões de todos os assuntos. Por isso, faz mais sentido eu seguir a sequência do professor, inclusive porque a gente vai ganhar mais tempo com isso. Então, no método 4.2, você consegue andar mais rapidamente porque você está seguindo a sequência didática do professor, você não tem que ficar escolhendo a aula, procurando a aula e etc, entendeu? Dá para conciliar a trilha com o conteúdo do método 4.2? Com o método 4.2? Dá. Aí você vai usar a trilha estratégica como guia de sequência de aulas, é como se você estivesse invertindo a aula. Só que da mesma forma, no método 4.2, você vai ter que fazer o controle de assuntos vistos, tá? Que a gente faz via análise ali do conteúdo programático para saber qual assunto já foi visto, qual que não foi visto, enfim. Então, dessa forma, a gente vai caminhar com mais, digamos, eficiência, usando o método 4.2, do que em uma trilha ou em outro tipo de material. Então, minha opinião aqui não é se a trilha presta, se não presta e serve, se não... não tem nada a ver com isso, tá? Eu só estou falando para vocês que vai ser mais rápido bater o edital com o método 4.2 puro, usando os materiais, inclusive, do Estratégia Concurso, que é um cursinho que eu indico, porque é muito bom, eu usei na minha preparação, inclusive. Então, a gente vai utilizar a sequência que o professor colocou. O professor Eduardo da Rocha, ele coloca a aula 0.0, depois A1, depois A2, por um motivo. Dando exemplo aí do material de legislação tributária, que, para mim, na minha opinião, é o melhor do mercado. Legislação tributária, direito tributário, tá? Eu gosto muito do Fábio Dutra. Tem N professores que eu gosto lá no Estratégia que recomendo, tá? Então, a gente vai seguir a ordem que o professor indicou. É por isso que eu recomendo. Dá, sim, para conciliar a trilha usando o conteúdo da trilha, tá? Como conteúdo, a sequência de conteúdo, mas vai ser muito mais rápido se você for bater o edital pelo método 4.2. Quem não sabe ainda o que é o método 4.2, como é que ele funciona? No método 4.2 de revisão, a gente vai estudar de uma forma muito mais simples, usando apenas material em PDF ou videoaula, fazendo questões no site e no PDF, nos dias de teoria. As metas são organizadas em seis dias. São quatro dias de teoria, dois dias de revisão. Quatro dias de teoria, dois de revisão. Como a gente alterna grupos, a gente vai estudar grupo A num dia, grupo B no outro. Grupo A, grupo B, grupo A, grupo B. Fecha os quatro dias de teoria, a gente vai revisar o grupo A, depois revisar o grupo B. E aí a gente vai fechar a meta estudando X assuntos, fazendo questões de fixação nos quatro primeiros dias da meta. Então, no tempo de estudo, que pode ser entre 60 e 120 minutos. Eu vou ver a teoria e fazer questões de fixação. Nos dias de revisão, eu vou fazer questões lá no site, fora do material, e vou revisar aquilo que eu errar, tá? Como a gente só precisa... A gente vai fazer as questões e só vai revisar o que errar, a gente não precisa fazer resumo, grifo. Você não precisa mais grifar seu material, tá? Inclusive, se você voltar no material lá em PDF, você vai ver que o professor já grifou tudo. Então, não precisa estar grifando nada. Assim, a gente vai conseguir avançar com muito mais velocidade, beleza? Se você tiver interesse em participar do programa de coaching, o link do programa de coaching está aqui na descrição do vídeo, tá? Para você chegar aqui e fazer seu acompanhamento. Pode ser treinado por mim, pelo Otto, pela Fernanda, pela Cindy, Aline. Enfim, os diversos coaches aí, treinadores. Aqui é o lugar onde você vai aprender a estudar sem firula, sem frescura e sem perfumaria, beleza? Grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas aí que têm essa dúvida também, tá bom? Grande abraço. Fui! Fui!